Está acontecendo agora a finalização do trabalho da pavimentação asfáltica do povoado Palmeirau. Agora estão colocando, fazendo o trabalho de meio fio, onde toda a pavimentação terá esse trabalho aí, o serviço de meio fio. O trabalho estava no contrato, a empresa está cumprindo por etapas e, ao contrário do que se dizia, que o trabalho não seria terminado, está aí sendo provado que o trabalho está sendo feito e será feito tanto aqui como também em bom princípio. O sistema de esgoto também está sendo feito, a galeria, para evitar transtornos de alagamento. Então, assim, é a prefeitura trabalhando e trazendo desenvolvimento para todos. Trabalhando no sentido de que foi atrás, conseguiu o convênio e a licitação da empresa foi feita e agora está aí o trabalho sendo executado. Mesmo no inverno, mas está sendo feito e com certeza será feito todo o restante. Tudo ficará como tem que ser feito no Palmeirau e depois irá ser transferido o mesmo trabalho para bom princípio. Devido ao período chuvoso, é claro que todas as estradas vicinais no município, no Maranhão, no Nordeste, no Brasil, ficam intrafegáveis às vezes. Ficam muito, muito. Aqui, o prefeito Aluzinho está tendo a preocupação de fazer a manutenção nas principais vias. E nesse caso, o que vocês estão vendo, isso sendo feito na estrada que vai da sede ao povoado Palmeirau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto